Consumo das famílias, investimento produtivo e até avaliação das empresas na Bolsa. A necessária política monetária é um remédio amargo para todos? Mas não precisava ter sido assim, esse é o ponto. Agora, é claro, o aumento da taxa de juros acaba sendo quase que o caminho lógico a ser adotado. Agora, se o governo tivesse tomado determinadas medidas, tivesse feito reformas, tivesse feito a discussão tributária, tivesse feito os investimentos corretos, tivesse não sabotado o combate à pandemia, o que alongou, inclusive, o tempo da pandemia, a gente teria uma situação diferente agora, Ana. A gente tem uma situação, a matéria é muito bem acertada, falou da dificuldade de comprar, de investir. Só que temos um outro problema, temos o problema dos endividados. A dívida é quase uma instituição brasileira e esses endividados vão sofrer, porque cheque especial e cartão de crédito vão subir com o aumento básico da taxa de juros. Isso é quase que incontornável. A gente está vivendo, só para terminar, a gente está vivendo, estava comentando aqui no estúdio, uma situação que muitas pessoas viveram na década de 80. A gente tem o quê? Estagnação no crescimento econômico, que deve ser quase zero esse ano, para não dizer uma recessão, e uma disparada da inflação, ou seja, estagiflação. No começo do governo, Jair Bolsonaro disse que o sonho dele era devolver o Brasil ao que era há 40, 50 anos atrás. Parabéns, presidente, o senhor conseguiu. O Banco Central vai calibrar o aperto monetário em altas menores nos próximos dois meses, Senes? Eu acho que nós estamos chegando perto do pico que estão indicando de taxa de juros. Mas deixa eu complementar uma questão do Sakamoto, porque além dessas barbeiragens de administração, vamos dizer, dos outros aspectos da política econômica brasileira, falta de reforma, um descontrole na questão do teto. A gente tem que lembrar a PEC do precatório, que é um calote que eu acho que vai ter consequências jurídicas, inclusive você tem uma desorganização do orçamento, você tem vários problemas assim. Mas você também teve, no meu modo de ver, um erro na política monetária. Assim, o Brasil, conhecendo quem é o Brasil, com todas as suas características, passar o tempo que passou com uma taxa de juros de 2%, é completamente fora do razoável. Ou seja, o Banco Central está tendo que correr atrás de um erro que foi ficar tanto tempo com uma taxa de juros de maneira excessivamente baixa. Demorou para reagir. Demorou para reagir. Quando reagiu, o rejou tardiamente. Então, é assim, você está vendo que a febre do seu filho está aumentando. Você fala, não, não é nada, deixa quieto. Na hora que ela vai para 39%, você não pode mais ter um tratamento gradual, você tem que entrar com um tratamento de choque. Nós estamos também, entre outras barbeiragens, tem uma parte dessa culpa, no meu modo de ver, que é do Banco Central. Então, além do Paulo Guedes e a sua barbeiragem de vários campos, e eu concordo com os pontos que o Sakamoto indicou, eu acho que tem um problema na gestão da política monetária, sim, do Roberto Campos Neto. A política monetária sozinha vai conseguir conter a inflação em 2022 com pressão nas contas públicas por causa do processo eleitoral? Ou está difícil? Ana, a gente está sendo pessimista demais aqui, mas não vai, por várias razões. Por essas razões que você apontou, ou seja, do ponto de vista que nós estamos vendo no ano eleitoral, a pressão por aumento de gastos não parou, e o Bolsonaro é muito suscetível a essas pressões. Estamos discutindo agora, possivelmente, um gatilho de reajuste de funcionário público, que isso é uma coisa complicadíssima para as contas, todo esse movimento que a gente viu agora, que eu mencionei das PECs, perfuração do teto, etc. Mas, além disso, além das questões desse campo, eu acho que o componente de inflacionário, ou seja, os fatores que estão por trás da inflação não vão ser abatidos só pelo aumento de taxa de juros, porque a taxa de juros, você tem um choque na economia, você reduz a atividade econômica e, teoricamente, você reduz aquele componente da inflação que vem pela pressão de custos. Só uma parte da inflação se explica por isso. O grosso, também mencionando o que o que o Salvador falou, tem a ver com o repasse interno de taxa de câmbio, Então, todos aqueles insumos que são em dólar, obviamente, se encareceram e aí você repassa para o preço. Tem outra parte que é gargalo de produção. Então, você não resolve com taxa de juros alta, está certo? E outra, você tem uma parte que é de incerteza econômica. Você subir taxa de juros, você resolve uma dessas quatro fatores. Então, eu acho que a gente corre o risco de estar em uma situação duplamente ruim. Uma inflação que está indicando, de maneira preocupante, se manter mais tempo do que deveria, com um cenário de incerteza política que está se compondo com isso. A taxa de juros não responde a essas duas questões de maneira satisfatória. Rapidinho. Só quem está feliz nesse momento é o investidor de renda fixa, né? Quem colocou na época certa, né? Porque quem deixou um pouco mais na bolsa, etc., está lá estimando o que aconteceu agora.